Música Boa noite, estamos passeando aqui em Maceió Chegamos de passeio, minha mãe que tem 86 anos foi tomar um nescau Eu ia descer, ia deixar ela sozinha, aí eu fiquei, foi Deus que ajudou Aí a mamãe começou a tomar, ela não sente cheiro nem sabor Aí ela disse, minha filha, eu tô sentindo um gosto estranho Prove aqui, quando eu provei, eu botei na boca Simplesmente o canudo estava assim, assim Aí eu suspeitei de alguma coisa, abri Quando eu abri a caixa, encontrei isto dentro da caixa do nescau Vira, pro outro lado Minha mãe, minha mãe vomitou na hora, 86 anos Isso é um absurdo Quantas crianças não tomam isso? Eu tô fazendo esse vídeo pra evitar que muitos passem por essa situação triste Vamos deixar de dar essas porqueiras pras crianças Estamos aqui preocupados, eu também, também tomei um gole Estamos preocupada com mamãe Eu tô fazendo aqui esse vídeo, é um alerta, isso aqui é um absurdo Eu não sei o que é isso Viu? Eu agradeço a todos e vamos compartilhar esse vídeo Vamos compartilhar essa imudice Essa cebozeira Peraí Eu vou abrir outra caixa pra ver como ela está Tá aqui a caixa A caixa tá fechadinha Vamos ver se não, outra tem Tá aqui, tá fechadinha Vocês estão vendo? Fechada Vou abrir Isso não é mentira Isso é pura verdade Estamos aqui no hotel Estamos aqui no hotel de passeio Estamos com quatro filhas e uma bisneta Tá aqui Vê se tem nesse aí também Olha, vai estar A cor tá horrível Olha a cor Gente, olha a cor Esse não tem, né? Esse não tem, não encontramos nada Abra o outro Abra o outro Esse não tem Esse não tem Que asco Tá, mãe? Esse esse tem Olha a cor A cor, gente Olha a cor Aqui na pia do banheiro Olha E a cor dessa, não? Eu não sei Eu não sei Esse tem nesse aí também? Não tem Então, em muitos tem um Esse aqui é o masco Esse aqui foi o primeiro Que a mamãe tomou Tá aqui A pontinha do canudo Tá aqui, ó O que tinha no canudo Ó Que nojo Tá aqui Tá aqui Tá aqui, ó Ó Deixa eu ver aqui o fundo da caixa Não, não pega mais não Pronto? Pronto